Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um vídeo E como podem ver estamos aqui com uns amiguitos novos Este é o nosso primeiro personagem aqui do FaceRig Eu vou vos mostrar aqui um pouco mais das personagens do FaceRig FaceRig que não é bem um jogo É mais um programa de avatars em 3D Que futuramente vocês vão poder talvez customizar e criar os vossos próprios avatars Mas vamos atrofiar uma beca com esta cena Ela é viva Olha aqui Ah tá maluco Se bem abre as pestanas assim olha Olha ali Olha ali Agarante Ára e enchar assim Não há abres maluco Ah senhora Dá-lhe uma assim Não dás? Ele só tem uma pestanita Uma sobrancelhasita Podia ter duas mas não tem Vamos brincar com mais outros bonequitos Ora Deixa-me aqui o menu Ora Choosing another avatar Este é o Zyrax Vamos mudar aqui o pó Da Lava Da Lava Baron E vamos dás Rá Atão Também não abres da pestana Não abres muito bem a pestana maluco Que maroto Abres olhos se é vale Atão Atão Oi Perdiu Assim de repente perdiu Se vê se ele Oi Perdiu outra vez Um, dois, três Toma Estou perdendo muito Não sei o que é que se está a passar Ok Vamos então continuar aqui com o da Lava Baron Vamos mudar de personagem Ora Shoulder Gun Hunter Vamos lá ver quem é o cão Olha É o Hunter aqui com Oi Oi Ele mexe Será que o faz assim? Um balhote Um maquinha Este balhote Balhote Mas vi lá O próximo Que será o Sapu Rai Que que é isso? Made in Japan Não gostei Vá Não gostei Próximo Murn Murn Ainda fiz com muitas línguas de fora? Mas mais ou menos. Dá-me ser mais ou menos melhor. OK! Próximo. Midori-chan. Parece-te um livro, seu mangá. Então. Assim, assim. Vá, mudar. Não gosto. Mudou-se-te. Então, apetece-me um ratinho, faz sabor. Agora, para a mesa 5. Olha-me para aqueles bigodinhos tão fofinhos. Este riso e estes olhos assim. Muito tão malucos. Vou andar. Agora. Este ainda é o mesmo. Siga para a próxima. Ora, o senhor hambúrguer. O lord hambúrguer. É o limburguer. Desbotó ratos. Oh, para mim. Saladinha, casinho. Tombonzinha. Dá-me a tomar uma trinca, velhote. Dá-me a tomar trinca. Não pode ter. Ora, Lady Catherine. Uma raposa. É uma raposa que em inglês é Fox. Ou seja, é Megan Fox. Não, não tive piada. Próxima. Fofo. Então. Que sorriso tão bonito. Eu tenho um sorriso muito louco. Quase não abre a bestana. Mas eu tenho um sorriso muito louco. Hahahaha. 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 Hummm. Hummm. Ah tão. Ah tão, belhote. Bah, vou mudar. Vou meter aqui. Com os oculinhos na cabeça. E agora. Vou meter com o chapéu de pano natal. YES! HO 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 HO!!! Feliz Natal! Ora Este é o fluff versão normal Já tínhamos visto Ocera Que isto ocera Opa Olá Tudo bem Tenho uns orelos tão linhos sou tão sexy Ah, não faz a cabrona! Devias fazer! Devias plantar-se os bracinhos e apalpar-se as mamocasitas! Mas não fazes! Não! Não fazes! As madalhoca! Vá! Dodes! Ui! Estou fixe! Eu sou o cãozinho do Kobe! Estou tão lindo! Tão lindo que eu sou fofinho! Queres-me fazer uma bestinha? Tu queres-me fazer uma bestinha que eu sei! Pala uma bestinha! Pala na barriguinha uma bestinha! Não fazes! Tu não fazes! Fais maroto! Eu estava a ver de uma trinca! Vá, vais mudar! Estou farto aqui do cãozinho! Vamos meter aqui o Danny! Que é o Danny? Parece um lobisomem! O rei que o parta! É a mistura de cão com o Tony Ramos! É assim, tipo... Ah, ele não levanta os bracinhos! Era tão bom! Então, pessoal! Esta é a minha voz! É a voz do Danny! Eu dou-lhe buese! Isto é um ganda maluco! Ah! Isto pá! Vá! Vamos cagar no Danny! E vamos ver aqui outra vez o Hunter! Mas desta vez o Hunter! Não tem aquele laser no ombro! É um ganda sorriso! Ah, ah! Parece o Chuxu! O Chuxu! Faz uma granada do Stallone! Ah! 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 É a versão Stallone... Mercenários! Não? Ah! Mais ou menos! Nem? Assim, assim! Hehehehe! O gajo perdeu-se! O gajo perdeu-se! O gajo perdeu-se! Caralho! Não me seguiste! Eu me sim e tu não me seguiste! Mas leve a outra vez! Hehehehe! Agora já deu! Caralho! Vá! Próximo! Vamos ver outra vez quem? A Cathy! É a Megan Fox! Mas mais... Mais... Mais apraltadinha! Está ali... Com pintada em frente! Porque ela fala assim... Olá! Eu sou a Megan Fox! Ora! Ardalis! O que é isto? Sou um dragalho! Um dragão do car... Carvalho! Hum! Hum! Um país tão bonito! E bata as asas! Olha! Bata as asas! Bata as asas! Bata as asas! Tão! Bata as asas! Sra senhora! Este é fixe para fazer assim as introduções do... Do Neverwinter! Eu sou o dragalho! O dragão... Que come... Alho! Ok! E bata as asas! E então... Vou... Vou vos... Apresentar aqui o... Neverwinter! Não percam! O próximo episódio do Neverwinter! Porque nós também não é! Vá! Caga nisso! E vamos ver a última que é... Alia! Oh! Tão! Estás boa! Abre os olhos Alia! Já é dia! Oh! 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 Open your eyes! Abre-lhe os olhos! Foda-se! Mostra-lá-te os pestanos! Tão bonitas que são! Isto era fixe para o senhor dos anéis! Parece um... É mesmo um elf! Olha para aquelas orelhas! Xa-vala! Pareces um elfo! Tens? Tens umas orelhinhas maradas! Tens mesmo? Nã tens? 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 Tens! Tens sim! Tens a rir? Que achei eu xavala! Que achei eu! Mete-te na fila! Esquece! Tu não és para mim exercício no parque da boca toda Duas putas na tromba que andam de lado Mau mau Ai 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 Eu curti mais aqui o Zairage Eu vou-me despedir aqui com o Zairage Pessoal isto é Pá, é um programinha interessante Vocês podem utilizá-lo até No skype com os vossos amigos É muito fixe Vocês podem fazer videochamadas E os vossos amigos Vão ver a personagem Toda maluca A falar quando vocês falam Vamos chegar por aqui para o vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal Bastem ali youtube Barra cccubi E fazer lá um clique em subscribe E se ficam subscritos no canal Ficam com as nossas novas novidades Podem também ir ao facebook E ao twitter E subscrever também cccubi Aconcei-vos também no youtube Deixar os vossos comentários Vossas sugestões para vídeos O que vocês quiserem que eu terei todo o prazer A responder Então Perdeste Este gajo Já agora também não se esqueçam De subscrever os canais Do pessoal Vão também ao canal do Madara Que está no link no facebook também Mas também no youtube E subscrevam O mais importante de tudo Do canal ByteTV É um canal entre amigos Que a gente faz para lá uns vídeos E descanta malucos Eu também faço para lá uns vídeos Por isso não percam tanto o canal cccubi Que é o meu canal Tanto o canal ByteTV Ok? Isto é ultimamente É um vídeo aqui e um vídeo ali Por isso Que é para não estar sempre A sobrecarrear o mesmo canal Vai-se Toma! Hoje mando um vídeo para o ByteTV Hoje mando um vídeo para o cccubi É quando calha Whatever Pronto pessoal Curti este Este vídeozito marado Aqui do FaceRig Pá vocês podem arranjar o FaceRig Na Steam Está com uma promoção de 75% Se não me engano Mas depois também podem ver aqui Na descrição do vídeo Os links para o FaceRig Daqui é tudo Cccubi Ou o Brennauto Fuuu